Boa noite. Quem estava aqui na vez passada, tem alguns que não estavam. O objetivo desse grupo de estudos aqui é a gente começar a entender um pouquinho do fenômeno da influência da escola de Frankfurt na nossa cultura, na arte e em vários aspectos da nossa vida e sociedade. Eu não acredito mais na existência de comunistas organizados, aquele grupo grande de comunistas organizados tramando a dominação do mundo, mas eu acredito que aquilo que foi semeado na época em que eles fizeram isso, através da escola de Frankfurt, isso acabou gerando frutos e muitos frutos ruins que a gente tem visto hoje na educação, no jornalismo e em várias áreas da nossa vida em sociedade. O marxismo cultural, embora pareça assim, nossa, como é que você fala hoje de marxistas? Existem ainda pessoas que se declaram marxistas, mas é cada vez mais raro. A maioria das pessoas se diz ou socialista, ou social-democrata, ou não se diz nada, não entende qual a posição dela no aspecto. A gente não gosta muito dessa discussão rasa direita e esquerda, então a gente acha que direita e esquerda acaba ficando muito raso o discurso, porque tem pessoas que têm algumas ideias que são facilmente vistas como de direito e outros que são ideias que são facilmente vistas, ou liberais, enfim, é difícil da gente poder criar isso. E aí a ideia é que se a gente começa a entender os fenômenos, começa a entender como funciona aquele negócio que a gente chama de guerra cultural, guerra de ideias, acho que dá para a gente poder começar a ter um pouco mais de posicionamento político, um pouco mais de posicionamento até sobre os avanços do socialismo na economia, que são muito danosos, porque acho que a parte que mais afeta a nossa vida é a economia. As outras partes afetam pontualmente, por exemplo, você tem um filho numa escola que tem doutrinação de vênere, aquilo a gente afeta pontualmente, mas não afeta toda a sociedade, mas a economia, de uma certa forma, quando ela passa a ser gerida por planejadores centrais, por pessoas que acreditam ter fórmulas mágicas para tudo, então isso acaba prejudicando a nossa vida, como a gente viu aí nos últimos anos de governo Dilma, que foram um grande desastre, e que inclusive foram cruciais para o crescimento do liberalismo no Brasil, por isso que pareça. Assim as pessoas começaram a se interessar mais pelas ideias liberais, por conta do fracasso retumbante do governo Dilma. Então a aula de hoje, quem vai ministrar ela é o Adé Guimar, que é filósofo, ele vai falar um pouco disso, sobre o Feuerbach e o Marx, e um pouco dessa formação que a gente chama de doutrina da morte, que é todas essas ideias que acabaram influenciando tanta gente, e até hoje influenciam a nossa vida em sociedade. Espero que todos aproveitem. Eu sugiro que a gente, se você puder, falar em 30, 40 minutos, a gente vê como é que está a sua programação, e depois a gente abrir para o debate, para as perguntas, para a gente poder enriquecer mais o nosso grupo. Pode ser assim? Pode. Fechado, então. Boa aula a todos. Obrigado, meu. Para quem me conhece, meu nome é Adé Guimar, sou graduado aqui hoje aqui, e a ideia desse, o que a gente contava aqui da outra vez, então a ideia, a vez que eu se conversei, quando eu entendi um pouco da escola de Frankfurt, e como ele influencia até hoje muitas ideias da esquerda, como o politicamente correto e o vitimismo e todas essas coisas, essa ideia de influenciar a cultura e tal, e tudo isso que a gente tem que combater. Mas hoje eu vou falar mais de três filósofos que influenciaram bastante a escola de Frankfurt, principalmente o Marx, ele foi bastante influente. E aí no finalzinho, só que eu vou entrar um pouco na própria escola de Frankfurt, e falar um pouquinho do que eles tiraram de Marx e tal, mas a ideia hoje é mais entender o Marx, e para entender o Marx a gente tem que entender o Hegel de Frankfurt. É lógico que não se cura mesmo. Então, começa a exposição. Então, para acentuar esses legendólogos, o Hegel, então eu vou apresentar na ordem cronológica, o Hegel é o Hegel primeiro, ele é de uma corrente chamada idealismo. Ele é um idealista dialético. Então, ele tem uma... O idealista é um filósofo que acredita que as ideias têm um certo status ontológico, então tem uma certa realidade. Enquanto o Feuerbach e o Marx são materialistas, que dizem que só a matéria é real. Então, ideias não têm esse status ontológico que vem por Hegel. O que é real mesmo, de fato, é só o que é material. Só que tem uma diferença entre os dois. O Feuerbach é um materialista nominalista, eu vou explicar um pouco o que é o nominalismo, mas no decorrer da exposição. E o Marx é um materialista dialético. Então, Hegel idealista dialético, Feuerbach, materialista nominalista, e Marx, materialismo dialético. Então, ele pegou o materialismo do Feuerbach e a dialética do Hegel. Então, eu começo pelo Hegel. Então, Hegel, ele sustenta a tese, e o meu outro falou um pouco disso no primeiro ponto, no ponto passado, que, então, Hegel, ele... Acredito que a história humana, ela é construída por um processo dialético. Esse processo pode ser analisado em termos de tese, antítese e síntese, que é a chamada tria de dialética. Uma tese é uma ideia, ou um conjunto de ideias, mas para significar, a gente vai falar em ideia. A antítese é a negação dessa ideia, e a síntese é o resultado dessa contradição entre a tese e a antítese. E isso vai influenciar não só o Marx, mas também a própria escola de Franco, para os escritores. Mas a história, ela não é construída propriamente pelos indivíduos, por Hegel, né? Ele, mas por aquilo que ele chama de espírito absoluto. Espírito absoluto, eu entendo como uma espécie de mente transcendental. Então, é uma mente que abarca tudo. Que seria também uma espécie de Deus, uma consciência absoluta. E o Feuerbach vai criticar isso, o Feuerbach e o Marx. Então, e a mente de cada indivíduo é uma parte do Espírito absoluto. Isso é o que o Hegel. Então, e o Hegel considera que a sua própria filosofia é a síntese das filosofias dos seus antecessores. Então, e um exemplo disso é Heráclito e Parmenes, que são dois filósofos pré-socráticos. O Heráclito falava em mudança constante. Ele diz que tudo muda o tempo todo. Enquanto o Parmenes já dá mais importância à permanência, ao ser. Ele diz que a razão não pode entender a mudança. O Hegel é mais parecido com o Heráclito. Essa ideia da mudança, do conflito, da dialética dele. Só que ele também usa um pouco do Parmenes aí na importância da razão. A gente vai entender isso um pouco melhor. Só que a diferença entre o Hegel e o Parmenes, a principal, é que para o Hegel a razão extrai a síntese a partir da contradição entre a tese e a antiga. Mas isso, para o Parmenes, é absurdo, porque a contradição é irracional. Então, a razão jamais conseguiria fazer essa síntese, tirar alguma nova ideia de uma contradição entre duas ideias. Então, nós temos uma tese, uma antítese, e aí, a parte do conflito entre essas duas, nós temos uma síntese. Mas aí, essa síntese, segundo Hegel, se transforma em uma nova tese. E aí, temos novamente, então, uma nova antítese, que é contrária a essa nova tese. E, então, temos novamente uma nova antítese. E, assim, a história vai sendo construída nesse conflito. Então, o conflito de ideias gera o progresso. A história caminha para o Hegel, a história caminha em direção ao progresso. Então, ele, e ele, a outra aspecto importante do Hegel, é que ele é relativista, em certo sentido. Porque, para ele, a tese e a antítese são igualmente verdadeiras. Ele aceita a contradição e está bem com isso. Não tem tanto problema para ele. Então, passo agora ao Feuerberg. Então, o Feuerberg, como eu disse, ele é materialista. Então, somente o que é material e real. A religião é uma abstração que a gente faz a partir dos nossos próprios comportamentos e sentimentos. É com amor, generosidade, etc. Então, ele chama essa abstração de psicogênese. Ela, e essa abstração, esse processo, consiste em criar a ideia de Deus e projetar nela a expressão dos nossos comportamentos. Aliás, não dos nossos comportamentos. A expressão absoluta de... Então, a psicogênese consiste em criar a ideia de Deus e projetar nela a expressão absoluta de amor, bondade, compaixão, perfeição, etc. Então, a gente, segundo o Feuerberg, nós projetamos no céu a ideia absoluta de amor. Então, ele tem essa visão antropológica da religião. A religião nada mais é do que o próprio aspecto humano que a gente projeta. Só que, para o Feuerberg, as ideias não são reais. Elas não têm aquele status antológico que tem para o Hegel. Então, enquanto para o Hegel o importante são as ideias mesmo, para o Feuerberg, não. O importante é a matéria. Então, nós criamos Deus a nossa própria imagem, segundo o Feuerberg. Ele creche aquela passagem de Gênesis, que Deus nos criou a sua própria imagem. Não, é o contrário. Nós é que criamos Deus a nossa própria imagem. Nem Deus, nem o Espírito absoluto são reais. Mas apenas o homem na sua materialidade. Então, nós pegamos as coisas que são expressões materiais dos comportamentos que nós absorvemos, as relações com os outros indivíduos. E, a partir disso, a gente, então, damos nomes a essas expressões materiais. E, por isso, ele é nominalista. O nominalismo é uma vertente filosófica que, de modo bem resumido, é a ideia de que os nomes representam classes de coisas e não essências. Então, o nominalismo, ele é contraposto ao realismo. O realismo é muito pensado por Platão. Ele é uma das ideias lá e falha que você tem um mundo de essências. E esse mundo existe mesmo, em certo sentido. Não, não fisicamente, mas existe em algum lugar. Então, os nominalistas negam isso. Essências não existem. Eles negam as essências e dizem que isso que a gente chama de essências, na verdade, são só nomes que nós abstraímos para representar classes de coisas materiais. No caso, o nominalismo materialista. Então, depois nós pegamos esses nomes e os tornamos absolutos. Criando expressões como amor absoluto, amor infinito. E, desse modo, é que nós dizemos, por exemplo, que Deus é amor absoluto, amor infinito. Que Deus é virtude absoluta. E isso seria, segundo o Feuerbach, uma mera abstração. Então, a gente tem o comportamento de amor, a gente sente amor de outras pessoas e aí a gente cria a ideia de amor absoluto, perfeito, do infinito. E aí, desse modo, a gente cria essa ideia de Deus para representar essa ideia. Então, segundo o Feuerbach, nós deveríamos adorar a humanidade. Porque, na verdade, quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a nós mesmos. Ele é bem humanista. Essa ideia de trazer o ser humano a importância das coisas que a gente faz. Agora eu passo ao Marx e vou falar primeiro, primeiramente, da crítica do Marx à religião. E de como ele é influenciado e, ao mesmo tempo, critica a crítica do Feuerbach à religião. E depois eu vou passar à teoria da história do Marx, que é a grande dialética, que já é a influência do Hegel. Então, o Marx inicia um texto dele chamado Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, com as seguintes palavras. Na Alemanha, a crítica da religião está, no essencial, terminada. E a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. Então, o Marx valoriza bastante a crítica da religião, do Feuerbach, só que ele vai além e diz que ela tem alguns problemas também. Então, embora ela seja o pressuposto da crítica, segundo Marx, ela é limitada, vaga, religiosa e sentimental. Limitada porque Fórmula não explica adequadamente por que as pessoas criam a ideia de Deus e a religião. Mas apenas como elas fazem isso, que é através daquele processo de abstração. Segundo Marx, o verdadeiro motivo das pessoas criarem Deus e a religião é a opressão. E o Marx diz que os planetários são oprimidos economicamente, socialmente e politicamente. Mas tudo isso começa com a opressão econômica. Então, essa é a razão da crítica ser evitada. Ele não explica, o Feuerbach não explica que o verdadeiro motivo é a opressão, segundo Marx. A crítica de Feuerbach é vaga, porque a linguagem do Feuerbach é muito religiosa e bem-vangiosa. Então, isso, de fato, embora seja ateu, ele tem um aspecto religioso. Ele é bem religioso. No sentido de a maneira como ele escreve, a linguagem que ele usa e tal. É uma maneira até bem pastoral. E o Marx não gosta disso. O Marx é vulgar, ele não é nada religioso. Deus e a religião resultam da tirania econômica, segundo Marx. E não propriamente da projeção de sentimentos e dos nossos comportamentos. Então, a opressão econômica é a verdadeira causa da psicogênese. A crítica de Feuerbach é religiosa, segundo Marx, porque isso que está relacionado com a linguagem dele ser vaga, que eu já falei, é que, na verdade, ele escreve de uma maneira pastoral e sugere que nós adoremos a humanidade. Então, o Feuerbach quer acabar com a religião, é principalmente cristianismo, mas não acabar com a religião completamente, que fica só com o material. Ele ainda propõe uma certa adoração. Porém, pelo que eu entendi, ele não teria nenhum problema em criar uma igreja para adorar a humanidade. O Marx já tem problema com isso. O Marx não é religioso. Não há nada de religiões negras. E eu disse que não devemos adorar nem a Deus, nem a humanidade. Nós devemos simplesmente nos livrar de toda a religião. Agora, o último ponto da crítica de Marx ao Feuerbach é que a crítica do Feuerbach à religião é muito sentimental. E Marx diz que ele é sentimental porque o Feuerbach fala em comunidade baseada em amor. O Luís Marx fala também em seu amor. Ele quer uma comunidade baseada no trabalho. Ele diz que o que nos une é o trabalho, não é o amor. Então, agora, para encerrar essa crítica do Marx ao Feuerbach, a crítica do Marx à religião também, eu vou ler algumas citações aqui que eu acho que são bem importantes para a gente entender isso. Então, eu cito Marx. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito gestado de coisas embrutecidas. Ela é o óbio do povo. Então, essa é aquela frase bem famosa do Marx de que a religião é o óbio do povo. Então, o óbio é um analgésico. Ele era muito usado como analgésico. Então, a ideia de que a religião é para trazer, tirar um pouco da dor dos proletários que são explorados pelos maldosos capitalistas. Então, outro trecho aqui é A supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência de sua felicidade real. Então, para que o povo seja feliz de verdade, a gente tem que suprimir a religião, acabar com ela. A exigência de que abandonem as ilusões acerca de uma condição é a exigência de que abandonem uma condição que necessita de ilusões. Então, segundo Marx, o que a gente tem que fazer é simplesmente acabar com essa condição de exploração, de opressão, que as pessoas não precisarão mais da religião para se iludir. Então, agora, eu vou ler um pouco para o texto do Marx, e aqui ele fala de qual é a tarefa da filosofia que conserve a religião e essa exploração. A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história, é, depois de desmascarada a forma sagrada da autoalienação humana, desmascarar a autoalienação nas suas formas não sagradas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o Feuerberg, ele já desmascarou a forma sagrada da alienação humana, né? Que é, com a crítica dele, a religião. Só que ele quer, além disso, o ser humano deixa de ser alienado também aqui na Terra, né? Nas formas de... Alienado dessa opressão, dessa dialética entre os capitalistas e o proletariado. A crítica do céu transforma-se, assim, na crítica da Terra. Então, a crítica do céu transforma-se, assim, na crítica da Terra, Marx. A crítica da religião, Feuerberg, na crítica do direito, Marx. A crítica da teologia, Feuerberg, na crítica da política, Marx. Então, ele quer fazer uma nova versão dessa crítica, mas trazendo sempre para questões materiais. Então, agora eu passo à teoria da história do Marx, que é representada pela grande dialética. Segundo Marx, toda a história reflete a grande dialética. Isso é irreguliano. Como eu falei, o reglão é de que toda a história é construída por uma dialética. Mas a dialética marxista é materialista. Diferente da do Hegel, que é idealista. Então, a dialética marxista é materialista. Ela é concreta, econômica, social, política. Envolve derramamento de sangue, guerra. Em suma, o conflito agora é material, não mais ideal. Então, o que é a dialética na história? Depende do período. O Marx diz que, na antiguidade, a dialética é refletida na escravidão. Que as sociedades antigas eram fundadas na escravidão. Então, a dialética é refletida na relação entre os detentores de escravos, e os escravos, nesse conflito entre eles. Na Idade Média, ela é refletida no feudalismo. Então, nós temos os nobres, os servos feudais, a igreja e tal, como o que estava em cima. E embaixo, a gente tem os latoneses, que são mais pobres, segundo o Marx. E na Idade Moderna, no capitalismo. É o período que o Marx está ali, no século XIX, mais ou menos na metade do século XIX, que ele está escrevendo. Então, ele diz que, no próprio período dele ali, no período moderno, o capitalismo é que reflete essa dialética. Então, a gente tem essa dialética, na Idade Moderna, os capitalistas, donos dos meios de produção, e os proletários, que trabalham, são explorados por os capitalistas. O Marx usa o termo trabalhadores, como se só os proletários trabalhassem. Porque, como se os donos dos meios de produção não fizessem nenhum tipo de trabalho. e isso está relacionado também à visão materialista do Marx, eu acho. Porque ele não dá muito valor a pensar, a todo um trabalho mais de gestão, que os capitalistas fazem, e o Marx não é importante. O importante é suar mesmo, porque ele é bem materialista. Então, o que acontece na dialética é uma série de efeitos lógicos. Cada um decorrente do anterior. Então, eu vou apresentar aqui para finalizar o Marx. com alguns pontos mais importantes na dialética, a maneira como Marx estrutura a estrutura dialética. Então, o primeiro ponto é a polarização econômica. Dentro da polarização econômica, a gente tem uma subestrutura também de efeitos lógicos, cada um decorrente do anterior. Então, o primeiro é a superprodução. Então, a primeira é o que é a polarização econômica. Então, a polarização econômica é a ideia que você tem com dois pobres, um dos meios de produção e do outro, os proletários. Então, o primeiro ponto da polarização econômica, desse movimento dialético, é a superprodução, que é a produção que ultrapassa a demanda. Então, os capitalistas, eles produzem mais do que o mercado e compra, então tem uma superprodução. E isso leva ao segundo ponto, que é o excedente. Então, geram o excedente de bens, de bens que são produzidos e não são comprados, não são consumidos. e esse excedente gera, segundo Marx, gera redução de salário e perda de emprego. Tudo isso por causa da ganância dos capitalistas. aí nós temos, então, o terceiro ponto da polarização econômica, que é o desaparecimento da classe média. Então, nós temos uma, agora sim, transformada a polarização entre os capitalistas e os proletários. Isso é a dialética eu vou para o Marx, que é o cerne mesmo, o núcleo da dialética, o ponto mais importante é esse. E o que que acontece? Essa polarização e esse excedente leva à guerra, segundo Marx. Ele explica as guerras como, dizendo que as guerras são engendradas pelos capitalistas para resolver o problema dos bens excedentes e para eles ficarem mais ricos ainda. Então, a ideia é que os bens excedentes são consumidos pela guerra principalmente do Estreja Arca, as coisas do tipo. E a gente tem um exemplo que foi muito usado não pelo Marx, porque ele já estava morto há muito tempo, mas a gente vê aqueles protestos todos na contra a guerra do Vietnã, um dos argumentos que mais se usava o pessoal, que era mais estudante e hippies e tal, aquela contra a cultura toda que dava isso também a fruto da escola de Frankfurt, como a gente vai ver mais pra frente. Então, qual que é o argumento que se usava, diz que era o contrário da guerra do Vietnã? Assim, a grande parte deles, é que era uma guerra feita para os capitalistas, como os transitivos de armas e tal, artigos militares e coisas do tipo, ficarem ainda mais ricos vendendo, produzindo produtos pélicos e vendendo. E uma guerra que era para durar seis meses durou dez anos. Então, essa política foi bastante usada e isso é uma política marxista. Então, nós passamos agora da polarização econômica para o segundo ponto da dialética, nessa sequência lógica, nessa série de efeitos lógicos, que é a revolução. Então, os proletariados se revoltam, chega o ponto em que eles se revoltam. E nós temos vários exemplos de revoluções influenciadas fortemente por Marx. É uma revolução russa que acho que é a mais importante dos anos 20, mas também a revolução cubana e algumas outras. Pega só a fonte, então, a pena, quando Marx escreveu e tinha em mente uma revolução de 1848, acho que está fora, que foi assim, ela é pouco falada, mas foi uma espécie de uma experiência que deu certo, de revolução de proletários e tal, enfim, acho que é importante que ele, quando ele vai fazer essa análise da luta de classes e de revoluções e tal, ele está com essa revolução de 1848 e meio. É verdade. Fica importante deixar isso ressaltado porque a revolução russa vem depois, ele não está lá mais para saber o que que deu a formação da doutrina da morte estava aí, mas o que aconteceu depois da morte de fato ele não estava presente. é verdade eu esqueci de falar da revolução de 1848 na festa. Inclusive, ele cita nesse texto de onde ele li essas citações, ele cita essa revolução. Então, dessa, aí da revolução do proletariado a gente passa para a ditadura do proletariado que, segundo o Marx, depois da revolução, nós teríamos um breve período de tempo, só que não, nunca foi breve em todas as revoluções, mas o Marx achava que seria um breve período de tempo só para haver uma transição em que haveria uma ditadura do proletariado, os proletariados assumiriam o controle só para ter um período em que o Estado iria acabar. e daí, dessa ditadura do proletariado, que deveria ser um breve período de tempo, a gente chegaria no definhamento do Estado. O Engels, o Friedrich Engels, que escreveu algumas obras junto com o Marx, que era companheiro dele, ele usa esse termo definhamento, que é, então, ele diz, tem uma frase, eu lembro, de um livro dele que ele diz, ele afirma que o Estado não é abonido, ele definha, então, ele diz que não é necessário abolir o Estado, que o melhor seria, e o Marx acorda com isso, pelo que eu pesquisei, que o Estado, depois da ditadura do proletariado, o Estado se torna obsoleto e gradualmente definha, então, ele vai, esse próprio Estado vai definhando, vai manchando, atrofiando, e não precisa, não necessitaria de um, de uma, e o processo seria gradual. Não necessitaria de uma abolição, também, de um Estado, é isso? É, não necessitaria de uma, de uma abolição, algo assim, algo soleno, isso, um movimento mais... Ele era quase um mancápenzinho, só que sem as trocas voluntárias, é isso? Eu não queria saber do Estado, mas sim, eu não queria saber do capitalismo. É, assim, eu não queria saber do Estado, o Estado que estava lá, o Estado expô, mas ele, de certa forma, eu acho que tem um problema que ele não vê como que o Estado depois seria muito pior, e foi. Sim, sim, mas de fato é isso. Mas eu falo em teoria, não, em teoria, sim. Pelo que eu entendo de marketing, as pessoas, elas estariam tão acostumadas a se dar, a se portar de arma de certa forma, que não seria necessário alguém para mandar como que elas tivessem. então, se não me engano, sairia para o feudalismo, que é por isso que o maior de Marx levanta o feudalismo. Em princípio. Iria para o socialismo, que é quando o Estado conta, e depois iria para o comunismo, não é só o comunismo, é só o comunismo, mas depois, o comunismo, você deve se trocar. Em tese, né? Em tese. o comunismo, é muito bom. A ideia é essa mesmo. Acho que é esse o comunismo, o comunismo, o comunismo. Porque as pessoas estariam tão acostumadas a compartilhar de acordo com o público. Não precisa de nada. Talvez. Segundo ele, assim, quem quisesse trabalhar, trabalhava, e você trabalhava de manhã, à tarde, você ia fazer coisas lindas, que elevasse a alma, claro, sem Deus, né? Elevasse é uma coisa muito legal. Legal. A ideia é essa. Então, depois de estudar o coletário, o Estado se tornaria o somente e gradualmente definharia e acabaria desaparecendo, né? Seria um processo natural. Parece que aí tem os dois grupos de marxistas e tem um que não concorda bem com isso e que acha que tem que ser, teria que ser, fazer uma intervenção para abolir o Estado e nos avisa que já acredita que tem que ser, com a Maria naturalmente mesmo. Seria o fim da história, essa ideia do rei do... Então, depois disso, todos virem felizes na fraternidade dos trabalhadores, né? Na grande fraternidade. Ninguém tem a missão. Ninguém tem a missão, porque a missão é consumir, a pernância, competição, não tem nada disso. E aí, nessa grande fraternidade dos trabalhadores, todos são iguais e ninguém é oprimido. Não tem mais... Com exceção, as pessoas que querem propriedade e liberdade, é claro. Isso é o que a gente viu na história e o que vem até hoje. Então, para finalizar, o Marx, no último, o quinto estágio da dialética, desse movimento da história, é a sociedade sem classes, que é a tão sonhada utopia, que é a sociedade em que todo mundo é. A gente chegaria a isso naturalmente depois da ditadura do proletariado. Onde todos são iguais, não tem a ditadura de classes, não tem... todos são donos dos meios de produção, só que os meios de produção são compartilhados. Cada um pode trabalhar naquilo que gosta. e é isso que o meu outro falou. Se você trabalha de manhã na tarde, você vai pescar, só fazer o que você quiser da sua vida e que você vier da sua vida perfeita, sem problema nenhum. Ah, um ponto que é importante, o Marx tem essa ideia na dialética dele, de que ganância é uma coisa dos capitalistas, mas os proletários eles são iluminados e eles não têm ganância e quando ele chegar ao poder nunca vai ter ganância. Mas não foi o que a gente viu em todas as revoluções socialistas ao longo da história. Ele tem essa... Eu como um ângulo, assim, desde que não seja um capitalista ofensor, ele não tem ganância nenhuma. Então, agora, para finalizar, eu vou falar rapidamente de um pouco da influência do Marx, na escola de Frankfurt. Então, o Horkheimer e a Dorga, mas acho que principalmente o Horkheimer para mostrar um pouco melhor do pouco que eu pesquisei. Mas a gente vai ver isso melhor mais para frente. O que eu tenho falado... Vai ter uma aula específica sobre que eu desenvolvo menos da escola de fronte. Mesmo, pode fazer o meu direção. Então, o que a gente está são sendo os próximos capítulos. A gente vai ver mais para frente que o Horkheimer e a Dorme, eles são bastante influenciados, eles têm a dialética deles também, chamada dialética do esclarecimento. E tem bastante influência de Hegel e Marx. Então, o Marx, ele... Segundo... O Marx, vocês não me lembram o nome agora que eu vi em uma aula, ele diz que Marx chega a um ponto que ele percebe que o problema é o Estado. Então, por isso, ele fala que o Estado, de alguma maneira, teria de acabar. Embora, não precisaria ser apolíquo, mas, ele, naturalmente, depois, o editor militar, ele... Ele... Ele reduziria até acabar um processo paulatino. E... O... O Horkheimer concorda com isso, que o problema, ele já esclarece o Frankfurt, o Horkheimer diz que o problema, de fato, é o Estado. Só que o Horkheimer vai dar um passo além do Marx, querendo dizer, mas, qual que é o problema do Estado? É a cultura. Então, não adianta a gente tentar acabar com o Estado, porque ele sustenta o Estado que está por trás, a subestrutura do Estado é a cultura. Daí que vem o Marxismo cultural e todas essas ideias que traz o movimento feminista que a gente vê hoje, assim, é bastante diferenciado que vem ali, a Escola de Franco. Acho que é essa ideia, que a gente tem que mudar a cultura para acabar com a opressão. Então, ele concorda que ele continua tendo uma dialética entre o opressor e o oprimido, só que o Horkheimer vai levar essa dialética para a cultura. Ele vai dizer que os capitalistas oprimem culturalmente.